O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de um grupo de professores que tentavam nomeação em concurso público de Minas Gerais. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. As professoras foram aprovadas, mas fora do número de vagas previstas no concurso. Mesmo assim, alegaram ter vagas para nomeação, já que elas ocupavam alguns desses postos por meio de vínculo temporário com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O caso chegou ao STJ depois que o pedido foi negado pela Justiça Estadual. As professoras argumentaram que no momento em que a administração pública abriu postos temporários, foi constatada a existência de demanda por profissionais de ensino. O relator, ministro Humberto Martins, também negou o pedido. O ministro explicou que apesar de o STJ ter posicionamento para conceder o direito à nomeação nesses casos, é preciso comprovar irregularidades na contratação de temporários, o que não aconteceu. O ministro ainda destacou que o concurso tem validade até novembro deste ano e que as candidatas ainda podem ser nomeadas. Legenda Adriana Zanotto